Entre os dias 22 e 24 de agosto, a cidade de Maturéia, no sertão paraibano, será palco do Festival de Cinema do Jabre. E no momento, o festival está com inscrições abertas para uma mostra competitiva de curtas-metragens. Felipe José está de volta com outras informações. Diga lá, Felipe. Olá, Leandro. As inscrições para a mostra competitiva do Festival de Cinema do Jabre estão abertas até o dia 4 de maio. Estão aptos a se inscrever? Curtas-metragens com até 20 minutos de duração, realizados a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Os inscritos irão concorrer ao Troféu Jabre no valor de R$ 500 para as seguintes categorias. Melhor curta por júri oficial. Melhor curta por júri popular. Melhor atuação. Melhor som. Melhor direção. Melhor roteiro. Melhor edição. Melhor direção de arte. Melhor fotografia. E melhor trilha sonora musical original. Para acessar o link de inscrição, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mais informações no Instagram, arroba Cine Jabre. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana, Leandro.